O Marcos vai trazer informação de mulheres que são suspeitas de praticar furtos em ferragista. O que aconteceu aí, ô Marcos? Ô Lores, olha só, a imagem é impressionante, fala por si só, viu? Ah, o circuito de segurança aqui dessa ferragista mostrou um momento em que duas mulheres cometem um furto. Elas chegam em um carro e estacionam um pouco à frente da loja e primeiro desce uma. Essa mulher, ela vem até a loja, aborda a funcionária que está com a criança no colo, né? E aí ela pede para ver um produto, pede algumas informações e aí ela já sabe, né? Com o produto que está lá atrás, então a funcionária leva ela até o local, vai mostrando os produtos. Aí vem uma outra mulher que desce do carro, entra na loja e furta alguns fios, ô Lores. Ela coloca na bolsa e rapidamente ela vai embora, depois a outra sai. Só na sequência que o pessoal deu conta que estavam faltando os fios aí. Eu vou conversar com o Lima, que é responsável aqui pela loja. Lima, são esses fios aqui, num prejuízo de aproximadamente 400 reais? 400 reais. A gente tinha acabado de pedir eles, o fornecedor deixou aqui pra gente e a gente não teve tempo de repor na prateleira. E elas chegam e furtaram. Foi rápido demais. A minha menina que estava aqui na hora nem percebeu. Você que estava aqui na hora, né? Conta pra gente como é que é o seu nome? Eduarda. Eduarda. A gente bate o olho assim na pessoa, a gente não imagina nunca que a pessoa vem pra esse fim, né? Foi, foi como cliente mesmo. Eu atendi normal e nem vi a outra moça entrando. O que ela te perguntou na hora? Sobre conexões. Pediu conselho sobre conexões do cano de 25, como que ela faria o sistema ali e eu fui auxiliar. E ela foi te enrolando ali ou foi rápido e objetivo? Não, foi uns 5 minutos mais ou menos, a gente conversando sobre o caso, né? Depois ela simplesmente disse que não tinha dinheiro suficiente e voltaria. E aí, vou ver te aviso e quando você viu, tinha levado os fios, né? Isso, a gente deu fé na verdade mais ou menos meia hora depois. Eu nem percebi, foi meu pai que viu. E agora, ô Lima, vocês acabaram de comprar, né? Porque o estoque acabou depois que elas levaram. Inclusive, ô Loares, o rapaz, o fornecedor, acabou de sair daqui trazendo esses dois estoques aqui. Mas vocês não pretendem deixar assim na vista, não, né? Não, jamais. Eu falei pra menina aqui agora, minha filha. Chegou, esconde. Não dá pra deixar a vista aqui, não. Porque ela é rápido. O detalhe é que você estava conversando com outros comerciantes do setor, né? Que, claro, vocês têm amizagem entre si. Um deles falou com você que a mesma mulher já tinha visitado a loja dele também e levado alguns produtos? Foi, levou uma furadeira, roupedou. Aí ela foi mesmo estilo, pegou, chegou dois casais. Aí, dessa vez, foi dois casais. Chegou, distraiu o vendedor e a mulher chegou e pôs dentro da bolsa. Mesmo jeitinho. Pegou, alegou que não tinha o dinheiro no momento e voltaria. Fora embora. Então, você acredita que possa ser, por exemplo, uma quadrilha especializada nesse tipo de coisa? Com certeza, com certeza. Que eles não levam a nada. Só chega, conversa e fala que não tem e vai embora. Pois é, Lóris. É bem rápido da forma que estão, né? Como ele informou, estão afetando outra loja. Daqui a pouco elas constroem uma casa inteira só com artigos furtados, viu? Portanto, quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a polícia. O que não pode é essas mulheres continuarem por aí dando prejuízo para os comerciantes. Porque já está tão difícil, né? Nossa Senhora, tudo encareceu e pra gente é difícil. É o nosso lucro da semana, praticamente. Que a gente tira aqui. Praticamente. E aqui na sua loja é a sexta vez que vocês são vítimas de furto ou roubo, né? Isso, a sexta vez. O Theo Eloares já veio aqui uma vez, já. Eu acho que uns dois anos atrás ele esteve aqui com a gente. Para mostrar a mesma situação? Mesma situação. Só que a vez que ele veio foi assalto. E das outras vezes é furto. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Lóares, um caso de furto aqui, né? As mulheres, as gatunas foram muito rápidas. Mas é claro que precisa de segurança. Para que os comerciantes consigam trabalhar tranquilamente, Lóares. E o fio muitas vezes acaba indo parar nessas lojas, nesses galpões que compram material reciclável. Eles furtam isso aí para vender o cobre. Então é preciso combater a compra de cobre aqui em Goiânia, região metropolitana, para acabar com os furtos. Obrigado, Marcos. Se você conheceu essas mulheres que apareceram aí furtando esses fios aí, né? Você pode ligar para o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar.